Alguma vez você já passou por alguma situação constrangedora na infância ou até mesmo uma história complicada por conta de algum erro dos seus pais? É sobre isso que nós vamos conversar hoje, os problemas ocasionados na autoestima na infância. E eu vou contar pra você o que aconteceu comigo, você não vai acreditar. Fica comigo pra escutar a história que eu tenho pra contar. Olá, olá! Se você chegou nesse vídeo agora e ainda não me conhece, eu sou Cássia Fernandes, coach de vida e terapeuta energética da EFT. Seja muito bem-vindo e eu aproveito pra convidar você pra se inscrever no canal. Clica aqui embaixo e se inscreva que toda semana eu coloco vídeos com assuntos bem relevantes pra estimular o desenvolvimento pessoal e o autoconhecimento e também a cura energética. Assim que você se inscrever no canal, aproveita pra apertar no sininho pra você receber as notificações dos vídeos novos. Assim, toda vez que eu colocar um vídeo novo no canal, você recebe o aviso do vídeo em primeira mão, ok? Eu deveria ter mais ou menos uns 5 anos de idade quando eu entrei na escola. Então começa todo aquele preparativo de comprar material, de comprar uniforme, escolher a escola. E foi aí que algo muito estranho aconteceu comigo. Alguma coisa que perdurou por mais ou menos uns 3 anos. Olha só, a escola que eu fui estudar era uma escola muito próxima da minha casa, uma escola bem grande, com diversos tipos de pessoas de várias classes sociais. E quando se aproximou mais ou menos ali por março, porque na época as aulas começavam em março. Então aqueles preparativos todos de vamos preparar ela pra começar a escola e isso e aquilo. Então a minha mãe me levou no cabeleireiro pra fazer um corte no meu cabelo pra esperar esse dia, porque o dia já tava chegando, né? Quando eu cheguei no salão, a cabeleireira perguntou pra minha mãe, o que nós vamos fazer no cabelinho dela? E a minha mãe respondeu pra cabeleireira, corta bem curtinho, o cabelo dela é muito ruim de cuidar, precisa ficar bem curtinho. Naquela época e com aquela idade, as crianças eram mais comedidas, mais contidas, e eu era assim. Então, apesar de eu ter ficado assustada, eu fiquei quieta e acatei as ordens do que estava pra acontecer ali. Gente, o meu cabelo ficou curtinho como de menino. E foi dessa forma que eu fui levada pra escola no meu primeiro dia de aula, com o cabelo de um menino. Me sentindo muito estranha, muito esquisita, mas de olho pra ver o que eu ia encontrar por ali. Quando eu cheguei na escola, eu tava bem apreensiva, mas apesar de estar apreensiva e um pouco assustada, eu olhei rapidamente pras meninas pra ver se eu encontrava alguma semelhante ao meu corte, alguma parecida comigo. E não tinha nenhuma menina com cabelo curtinho assim. Todas as meninas tinham cabelo comprido, com rabo de cavalo, com trancinha, com enfeites. E o que eu percebi logo de cara é que essa turminha das meninas com cabelo comprido eram mais expressivas, mais expansivas. E elas rapidamente se juntaram entre elas e ficaram meio que próximos, sentando próximos, conversando, fazendo amizades. Naquela época não se falava de bullying. Não existia essa questão e muito menos levaria uma questão dessas pra casa, pra daí chegar nos ouvidos da professora ou da diretora. Então, eu passei por muito tempo sendo isolada e ficando com a turma do fundão. E só me relacionando com meninas que por algum motivo ou outro diferente do meu, também se sentiam um pouco reprimidas, tímidas e sem expressão. Que foi como eu fiquei. Eu fiquei por muito tempo sem expressão. Eu não conseguia me expressar, me manifestar. Eu fiquei tímida, recatada, num canto da sala e só me relacionava com as mesmas meninas sempre. E as outras meninas ficavam com outro grupinho separado. Mas sabe onde a história aqui fica mais complexa? Onde fica mais sério? Essa história do cabelo curto porque ela tem o cabelo ruim de cuidar, difícil de cuidar, se propagou por três anos aproximadamente. Não foi só no primeiro ano. Foi no segundo ano, foi no terceiro ano. Eu não tenho muito lembrança, mas isso só começou a mudar quando eu já estava com quase 10 anos de idade. Mais ou menos por aí. E o que aconteceu a partir dali? Inúmeras situações constrangedoras, onde eu ia comprar roupas escolares com a minha mãe. E a moça perguntava, qual é o número que o menino veste? Qual é o número do calçado do menino? E o que aconteceu comigo foi que a partir daquela história ali da escola, eu fiquei por muito tempo me sentindo inadequada, tímida, retraída, contida, sem expressão, com aquela mensagem de inadequação. Por que eu sou diferente das outras meninas? O que está acontecendo comigo? Gente, aqui a ideia não é abrir para críticas ou julgamentos sobre os erros dos nossos pais. Eles erram como qualquer outro ser humano e principalmente no passado, onde a gente não tinha acesso à informação, a cursos, a treinamentos como hoje tem. Então, muitas vezes os nossos pais nem tiveram consciência do erro que eles fizeram. E foi assim comigo, a minha mãe não tinha consciência do que ela estava fazendo comigo. Muitas vezes a gente traz com a gente uma criança interior ferida, na nossa fase adulta, que vem somatizando uma série de outras situações que causam dores, sofrimentos e limitações. É essa luz da consciência que eu quero trazer. É essa abordagem que eu quero trazer. Fazer com que a gente olhe para essas questões. Então, eu sei perfeitamente hoje o que muitas pessoas passam com esse sentimento de inadequação ocasionado por questões na infância. Então, é preciso olhar. A primeira coisa, a autoestima vai para o lixo. E quando uma autoestima é tão abalada, tão prejudicada dessa forma, nós ocasionamos diversos outros sofrimentos para a nossa vida lá na frente. E um dos problemas principais que acontece, interfere diretamente na vida profissional. Por conta dessa insegurança, dessa falta de autoconfiança, desse sentimento de inadequação. E por quê? Porque falta clareza. E a falta de clareza faz com que a gente não consiga fazer escolhas inteligentes e definir um propósito de vida autêntico que tenha a ver com a nossa essência. Então, para você ver, uma série de emaranhados surgem por conta dessas situações quando não resolvidas, quando não ressignificadas, curadas e transformadas dentro da gente. Então, a ideia que eu quero trazer é que se ainda existe alguma situação onde a sua criança interior foi afetada e a autoestima ficou abalada por conta disso, que você ainda não olhou, não transformou, é chegada a hora. Não protele isso, porque o que não está bem resolvido dentro da gente não é o tempo que vai apagar. Nem sempre o tempo vai ser um bom amigo. Ele pode acalmar aquele sentimento daquela dor, acalmar aquele sofrimento, mas se não foi ressignificado, transformado dentro de você, ele acaba emaranhando com outros problemas. Então, para ajudar com essa questão, eu quero convidar você para fazer um exercício de EFT para ajudar a lidar com essas dores, com essas dores de autoestima abalada, com essas dores que ainda tem resquícios de uma criança interior ferida. Então, respire fundo. E quando você pensa nesse sentimento de autoestima, de inadequação, o quanto isso é forte para você, de 0 a 10, o quanto isso é forte, sendo 10 muito forte, guarde esse número e depois você vai avaliar se ele baixou, ok? A ideia é que ele chegue até mais ou menos 5 ou menos para poder começar a ter sinais de transformação. Comece batendo aqui no ponto do Karatê, e daí eu vou falar a frase de preparação e você repete. Mesmo que eu ainda guarde uma criança interior ferida dentro de mim, eu procuro aceitar esse sentimento, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Respire fundo, solte os ombros, quanta dor minha criança interior quanto sentimento de inadequação eu sinto essa dor apesar de ter sido na infância eu ainda sinto afinal foi toda a minha autoestima que foi abalada e na infância a gente não entende então eu só guardei isso dentro de mim guardei uma criança interior ferida uma série de sentimentos negativos insegurança tristeza medos mas eu sinto você minha criança eu sinto e acolho a sua dor eu aceito a sua história minha criança a sua história é a minha história você é parte de mim minha criança interior e você faz eu hoje sentir todas essas dores novamente eu aceito essa dor mas eu digo pra você solte essa dor você não precisa mais ficar segurando esse sentimento eu hoje estou aqui pra te acolher eu hoje tenho capacidade de entender tudo o que você passou por isso eu acolho você por isso eu acolho você eu aceito você eu aceito você eu aceito a sua dor eu amo você mas solte essa dor e você continua sendo parte de mim mas não precisa mais ficar ferida por essa dor eu amo você eu amo você minha criança interior respire fundo solte os ombros ok gente esse foi um exercício pra ajudar a aliviar muitas angústias muitas dores muitos sofrimentos que ficam guardados e a gente não consegue transformar e boa parte deles faz parte da nossa criança interior e é ela que põe a nossa autoestima em xeque é ela que põe a nossa autoconfiança em jogo então agora aquela nota que você deu lá no início do exercício veja como que ela está você pode voltar o vídeo fazer esse exercício novamente a ideia é que essa nota baixe de 5 para menos e se não puder fazer tudo hoje faça um pouquinho a cada dia e aborde várias questões mas não num exercício só pra um exercício só você aborde uma dor uma história um sentimento depois que esse sentimento estiver baixado de 5 para menos aí você pode trocar porque aí você está começando a ressignificar essa história então você pode seguir para outra história para outro evento e fazer um outro exercício de EFT ok? eu espero profundamente que tenha ajudado você nesse seu encontro com você mesmo nessa busca nesse crescimento e evolução interior se em algum momento você achar que chegou a sua hora que você gostaria mesmo de ir a fundo numa questão específica vai ser uma alegria eu fazer parte da sua jornada então você entra em contato comigo por e-mail que dentro da minha disponibilidade eu vou criar um programa específico pra você pra ajudar você a transformar as questões que você não quer mais na sua vida e ter uma vida de mais merecimento gratidão imensa pela presença de cada um e coloque nos comentários como você se sentiu depois do exercício ok? conte pra mim eu quero muito saber da sua experiência um grande abraço até o próximo vídeo tchau, tchau